Gente, mais um vídeo que eu trago aqui pra vocês, tá? De produtos que eu uso, né? Que eu gosto, que eu aprovo e eu gosto de mostrar pra vocês, né? Mas antes de você estar falando desse produto, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e dar um like, comentar, tá bom? Esse daqui é um produto finalizador, tá? Ele é da Biostrata, de Jaborandi, Alecrim, o outro nome aqui, ó, Kilaia, vitaminas A, B e E, tá? Tem 4 de pH, ele é um produto pra quem gosta de fazer escova, chapinha, ele é muito bom, mas quem não faz também, é muito bom usar, porque ele finaliza, ele protege os fios, tá? Ó, ele é vegano, aqui tá falando que ele é termoprotetor, tem ação condicionante, ou seja, ele condiciona os fios, né? Protege, contém filtro solar, que é muito bom também, muito importante. Ele é dermatologicamente testado, ele deixa os fios fortes e saudáveis e é pra todo tipo de cabelo. Eu que tenho cabelo oleoso, gente, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou comprar esse produto, por quê? Se o produto pesar no meu cabelo, eu fizer uma escova, não fica legal, fica opaco, fica sem brilho. Agora, esse produtinho aqui, gente, eu tô amando porque ele tá sendo ideal pro meu cabelo. Eu lavo meu cabelo, né, normal, shampoo, condicionador, às vezes faço uma hidratação, quando é necessário, e daí eu enxago muito bem, seco com a toalha, venho com esse finalizador, bem pouquinho, coloco na mão, tá, gente? Espalho na mão e venho passando nos quatro dedos da raiz pra baixo. Não passa na raiz, tá, gente? Porque se eu passar na raiz, meu cabelo fica muito oleoso. Então, eu não indico passar na raiz. Mas é um produto que eu tô gostando muito, eu já uso produtos da Bio Extratos, tá? Inclusive, eu tava usando um outro finalizador de pimenta, que é maravilhoso também. Quando eu comprar ele, eu vou trazer eles pra vocês estarem vendo também. É um tratamento revitalizante, rico em vitaminas E, extratos naturais, que nutrim os fios, deixando os cabelos fortes e macios. Gente, aqui tem o passo a passo, o modo de usar. Eu vou deixar aqui abaixo o link, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.